Melhor Funk, só aqui, em Guel do CD O melhor funk, só aqui, em Guel do CD Guel do CD, o melhor de Beberibe Mas vem que vem, vem novinha, que o show vai começar Te pergunto o que tu quer Só quero reboar, só quero dançar Só quero reboar, só quero dançar Rebola então, safadinha Rebola então, safadinha Matas, matas a vontade, então a tropa do patrão Matas a vontade, então a tropa do patrão Mas vem novinha, vem que vem Se prepare que o show vai começar Só quero reboar, só quero dançar Só quero reboar, só quero dançar Quem achou que eu só canto, se enclamou, parou pra ver E agora chegou a hora, o monte todo vai descer Desce, desce, desce até embaixo Desce, desce, desce até embaixo Com o DR e as novinhas, você não fica parado Vai dançando, eita novinha Desce até embaixo, é o DR e as novinhas E aí, está preparado? Melhor Funk, só aqui, em Guel do CD Mas vem que vem, vem novinha Que o show vai começar Te pergunto o que é que tu quer Só quero reboar Só quero dançar Rebola então, safadinha Matas, matas a vontade Rebola então, safadinha Matas, matas a vontade Então, a tropa do patrão Matas a vontade Então, a tropa do patrão Salva aqui, em Guel do CD Vem que vem Se prepare que o show vai começar Só quero reboar Só quero dançar Só quero reboar Só quero dançar Quem achou que eu só canto Se enclamou, parou pra ver E agora chegou a hora, o monte todo vai descer Desce, desce, desce até embaixo Desce, desce, desce até embaixo Com o TR e as novinhas Você não fica parado Vai dançando, eita novinha Desce até embaixo É o TR e as novinhas E aí, tá preparado? Vai dançando, eita novinha Desce até embaixo É o TR e as novinhas E aí, tá preparado?